E pode falar seu nome? Romilho José da Silva. Quantos anos você tem, Romilho? Tenho 48. Você procurou o Jornal Manchete através da internet? Isso, exatamente. Facebook e pela internet também. E qual que é a tua intenção? Por que você procurou a gente? Bom, eu procurei vocês, porque é uma das fontes de informação mais bem conhecidas aqui de Rolândia. É para a gente fazer uma denúncia com relação a uma grande empresa de Arapongas que está situada aqui em Rolândia. E essa mesma está promovendo um grande golpe, um grande calote nos seus colaboradores. O que seria esse golpe? Explica para a gente essa história desde o começo. Qual que é a denúncia que você quer fazer? A gente, de um tempo para cá, estamos tendo muita dificuldade para receber os salários. E muitos dos nossos amigos, colaboradores também, que já saíram, estão com uma dificuldade muito grande também para receber suas dívidas recisórias. E a gente procurou vocês para a gente fazer essa denúncia para que chegue ao conhecimento das pessoas. Para que as pessoas também, para que haja também, por que não dizer uma ação popular nesse momento, para que as pessoas possam nos ajudar aí, denunciando também aos órgãos competentes, para que a gente possa sairmos vitoriosos nessa causa aí, que para nós está muito difícil. Em que consiste esse golpe que você está citando? Bom, a gente trabalha, eu principalmente tenho um ano e meio na empresa, e existem pessoas que têm ali três, quatro, cinco anos, pessoas de diversos tempos ali. E a empresa, além de não pagar, quando demite o funcionário, esse mesmo tem muitas dificuldades para receber. Fundo de garantia, que não é depositado. A pessoa, em primeiro lugar, é também ludibriada pelo sindicato da categoria. O sindicato da categoria reúne as pessoas lá, na mesma, lá em Arapongas. E ali, para mim, eu acredito que seja uma lavagem cerebral na pessoa, para a pessoa chegar ao ponto de jogar tudo por alto, dizer que não tem mais solução. É porque, em primeiro lugar, a pessoa chega ali e recebe a seguinte mensagem. Olha, pessoal, a empresa não tem dinheiro, a empresa está quebrando. Mas o que me chama a atenção é que a empresa, pouco tempo atrás, ela estava vivendo um momento muito bom. Estava vendendo bastante, vendendo muito. E a pergunta que eu faço aqui para eles é a seguinte, aonde está esse dinheiro? Então, todo mundo sabe que esse dinheiro está sendo aplicado em outro lugar. Ou também, talvez, está sendo até levado para o exterior. E hoje a empresa está sucateando, está sucateada. E nisso, quem está pagando somos nós, somos colaboradores. Nós temos aí as nossas dívidas do dia a dia. Todos os funcionários, assim como eu, têm aluguel, têm água, têm luz e têm que manter a sua família também. E nisso a gente está tendo muita dificuldade mesmo. Então, o meu objetivo com isso aí é, dessa denúncia, é o seguinte, é que essa denúncia chegue até as autoridades competentes para que possa vir uma solução para a gente. Que não pode ficar assim, dessa maneira. A gente trabalha, a gente quer receber, a gente tem os nossos compromissos mensais. Então, a gente vem pedir ajuda do jornal Manchete do Povo para que seja divulgada essa denúncia. Você já chegou a procurar algum advogado? Já. Se já procuraram... Já cheguei a procurar o meu advogado. Ainda, segundo diz ele, ainda há uma esperança de você receber ainda. Isso na justiça ainda existe essa esperança de a gente receber. Em relação ao fundo de garantia, como que você sabe que não está sendo depositado? Você acha que não está sendo depositado? Por quê? A gente tem visto aí várias pessoas que têm... Ou vimos também pessoas que foram demitidas, né? Há pouco tempo atrás, essas pessoas chegaram até a gente e mostrou para a gente o papel do fundo de garantia. Há pouco tempo atrás, um rapaz aqui também, um colaborador amigo nosso, ele foi demitido também e ele mostrou para a gente o papel, né? O papel... R$ 160,00 ele recebeu. A empresa ali é obrigada a fazer esse depósito para que você venha pegar o papel para... Ali é o papel da chave para você abrir, para você dar entrada no seguro-desemprego. Então, existe aí... Eu tenho várias testemunhas de pessoas que também não receberam e outras que já são velhas de casa também e tem dito para a gente que, olha, tem dois anos, três anos... Eu conheço pessoas ali que têm... Pessoas velhas de casa que têm sete anos que não é depositado o fundo de garantia. A gente já tivemos contato com motoristas, tem motoristas da empresa também que já abriu um processo contra a empresa que também não receberam. Quantos funcionários você imagina que a empresa tem? Tem uma ideia por si? Eu acredito que hoje deve ter uns 100 funcionários, mais ou menos. Você falou que pode ter alguma ligação em relação ao favorecimento do poder público, da prefeitura, por quê? Bom, existe um ditado que diz assim, né? Onde a fumaça é fogo, né? Existe um... Inclusive, ontem a gente estava... A gente estava na Câmara de Vereadores, onde teve uma sessão lá. E nessa sessão foi citado este caso, né? Que há indícios de fraude licitatória, né? Com relação à administração municipal atual, que colocou a mesma ali, onde outras também queriam entrar, né? Porque aquele local ali é um lugar muito visado por outras empresas também. Mas que essa empresa teve um favorecimento da administração atual. Assim, a gente ouve por aí, né? Eu acredito que esse ditado é onde a fumaça é fogo. E aí uma denúncia contra o administrador atual da cidade de que há, né? Há esse favorecimento aí a favor dessa empresa. Qual que é o teu pedido principal, Romilho? É, o meu pedido é que venha se fazer justiça, né? Porque a gente vê, realmente... Eu, principalmente, vou citar aqui um assunto. Isso me doeu bastante. Teve um funcionário, um amigo nosso ali, um companheiro de trabalho nosso, que foi dispensado agora nessa... Nessa última... Como se diz aí? Esse último facão que teve ali na empresa, né? Essa última dispensa de funcionários que teve ali. Um pai de família. Eu conheço ele. Sei onde ele mora. Um pai de família que tem duas crianças pequenas. Ele tem um casal de crianças pequenas. A esposa... Agora ela conseguiu arrumar um emprego. E ele agora vai da entrada no seguro para receber o seguro-desemprego enquanto ela está trabalhando. Mandaram o rapaz embora. Até agora, não deram um centavo para ele. Aí eu fui na casa dele e vi as condições dele. Ele tem duas crianças pequenas, dois filhos pequenos. Ele paga aluguel e tem as suas despesas. Então, a gente vê isso uma grande justiça. Enquanto os patrões estão ostentando com carrões de luxo, viagens luxuosas, e até mesmo imóveis luxuosos, apartamentos, fazendas. Os funcionários vivem aí sofrendo essa... Você está há um ano e meio. Você falou um ano e dois meses, é isso? É, um ano e meio. Um ano e meio. Exato. E essa situação acontece desde quando você chegou lá? Ela acontece mais ou menos. Ela começou, bem dizer, de uns quatro meses para cá. Mas já dava-se indícios, já mais ou menos... Há quase um ano, mais ou menos, atrás, já se davam indícios de que a coisa ia piorar. Então, há quatro meses isso acontece. Exatamente. E você pode dizer o nome da empresa? Onde fica? A empresa, ela é a empresa Somopar, Sociedade Moveleiro Paranaense, que tem também um grupo de sete empresas. Ela está situada ali em Arapongas, se eu não me engano, na Avenida Guaratinga, a matriz dela. Mas ela tem outras filiais também, como Três Lagoas, Pernambuco, e aqui na região também. E você trabalha na empresa Somopar daqui de Rolândia? É, daqui de Rolândia. Onde que fica a Somopar? Ela fica aqui na Avenida... Essa Avenida principal aqui, a saída de Londrina. 369, ali, Presidente Vargas. Isso, Presidente Vargas. O número não me recordo no momento, mas ela fica ali ao lado da Bavária Agrícola. Ali é o IBC, o antigo IBC? Exatamente, é o antigo IBC. Estou esperando qualquer tipo de perseguição também dentro da empresa. Eu acredito que quando cair essa publicação aí, chegar o conhecimento deles lá, eu vou ser dispensado pela empresa. Mas o que estou falando aqui é simplesmente a verdade. Eu tenho muitas testemunhas. Testemunhas aqui é o que mais tem aqui dentro da cidade. São pessoas aí que estão desempregadas e estão à mercê da ajuda da justiça, né? Inclusive, eu acho que ninguém teve a coragem de fazer essa denúncia. Você espera a justiça? Eu espero a justiça. Eu espero receber. Eu espero que todos os meus amigos colaboradores que trabalham ali, que foram colocados na rua, assim, de uma forma, sabe? Não tenho palavras para dizer. Pessoas aí que foram dispensadas e até agora não pegaram um centavo ainda. Eu espero que a justiça venha a ser feita e que todos venham receber também. Beleza.